Oh, 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 oh Cadê o MC? Tá no camarim fodendo, ela vem assim, me olhou, me pressionou Eu fiquei maluco quando ela abaixou, corpinho de violão, vestida acima o joelho Coitado do tal DJ, desculpa, eu que vi primeiro DJ solta o pontinho, o baile tá fervendo, cadê o MC? Tá no camarim fodendo Cadê o MC? Tá no camarim fodendo, DJ solta o pontinho DJ solta o pontinho, o baile tá fervendo, cadê o MC? Tá no camarim fodendo Cadê o MC? Tá no camarim fodendo, ela vem assim, me olhou, me pressionou Eu fiquei maluco quando ela abaixou, corpinho de violão, vestida acima o joelho Coitado do tal DJ, desculpa, eu que vi primeiro DJ solta o pontinho, o baile tá fervendo, cadê o MC? Tá no camarim fodendo Cadê o MC? Tá no camarim fodendo, DJ solta o pontinho O pontinho, o pontinho O, 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 O Obrigado.